Saiu o edital para soldado combatente da PM Sergipe, 300 vagas, mais de 3 mil reais de salário e estabilidade só nível médio. Vem comigo aqui que eu vou te falar as principais informações desse concurso. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo os meus alunos a superar os seus bloqueios e gabaritar matemática nos concursos. Mas antes da gente começar, já deixa o teu like aí e inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Vamos lá, galera. Olha aí, ó. Concurso PM Sergipe, editalzinho, a gente acordou com essa notícia. Qual é o cargo que eu vou falar? Saiu para outros cargos, mas eu vou falar para esse cargo que é o que tem maior quantidade de vagas. Soldado combatente, 300 vagas, só nível médio esse. Banca, Instituto Selecom, banquinha tranquila. Salário, 3,370 após o curso de formação, o período básico lá, curso de formação. As inscrições vão acontecer do dia 22 de novembro a 20 de dezembro, tá? Taxa de inscrição, R$120,00 e a data da prova é 19 de janeiro de 2025. Dá tempo de se preparar? Cara, hoje é dia 31 de outubro, novembro, dezembro. Ainda tem mais 18 dias, 17 dias de janeiro. Então, dá para você se preparar tranquilamente aí, tendo um suporte, um planejamento de estudos correto, tá? Isso tudo eu te falo onde você consegue. Então, essas são as informações principais. Mas eu separei também as provas e etapas do concurso. Prova objetiva e dissertativa, porque tem uma redação, tá? A gente já vai falar. Teste de aptidão física, TAF normal, nada de novo. Avaliação psicológica, pesquisa de conduta social de reputação, idoneidade e inspeção de saúde. Essas são as etapas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tudo aí. E isso tudo, o que deve ser feito no TAF e tudo mais, isso tudo você precisa olhar o edital com calma e ver. E já começar a sua preparação, tá bom? Porque lá tem as datas que vão sair. Se você deixar para começar a sua preparação do TAF depois, meu irmão, não dá. Tu não vai conseguir. Tem que ter a preparação conjunta, beleza? Ó, botei aqui as informações da prova objetiva. A prova objetiva. Nós vamos ter língua portuguesa, dez questões. E matemática, dez questões. Olha que coisa linda. Informática básica tem oito. Atualidade, sete. Direito, dez. Conhecimento geral sobre o Sergipe, oito. Legislação da PM Sergipe, sete. E a redação, um. E a redação, ela tem um caráter, um total de 60 pontos. E deixa eu, vou deixar só a tela aqui para falar com vocês. E você tem que ter o rendimento mínimo 50. Na prova toda, você tem que acertar 50%. São 60 questões no total. Você tem que acertar 30 questões. Porém, você não pode, por exemplo, zerar a matemática. Ah, eu não sei nada de matemática. Porra, vou acertar 30. Meu irmão, vai ficar reprovado. Por quê? O rendimento mínimo é 50% do total de pontos. Do total da prova. Mas, você não pode zerar em nenhuma das disciplinas. Então, não adianta. Tem que dar atenção. E quais são as matérias que mais reprovam? Exatamente as matérias que tem. Aqui é a maior quantidade de questões, né? Representa a maior quantidade de questões. Juntando 20 questões, língua portuguesa e matemática. Beleza? De 60, 20 são das matérias que mais reprovam a galera. Tá bom? E, ó. Importante ressaltar. As vagas, elas são divididas assim. 270, ampla concorrência e 30 para negros. Quem vai ter a prova corrigida? Galera, quem vai ter a prova corrigida vão ser os candidatos. É sempre o triplo, tá bom? Ou seja, se eu tenho 270 vagas aqui, quem vai ter? 810 para ampla concorrência. Somente serão corrigidas as provas certativas dos candidatos classificados na prova objetiva. Você primeiro tem que passar na prova objetiva para depois ter a sua prova dissertativa corrigida. Tá legal? E agora, ó. Você vai ter 270 vagas de ampla concorrência vão ser corrigidas o triplo. 810. E, a vaga para negro, 30, 90 serão corrigidas. Ou seja, no total serão corrigidas 900, 900 redações dos candidatos habilitados. Então, assim, há chance para você entrar, porque tem os processos. Há chance para você entrar? Tem, grandes chances, desde que você tenha um planejamento, um suporte e um cronograma para sair do zero e gabaritado a tempo tranquilamente. Beleza? E se você quer ter o meu suporte no nosso grupo, no seleto grupo dos 5%, no nosso curso PMCG, PMPP, cara, eu deixei o link aqui nos comentários, tá? O link está ali nos comentários fixado do nosso curso de matemática e português, que vai te ajudar a acertar essas questões e passar muitos concorrentes que não vão mandar bem, porque essas são as matérias que mais reprovem. Show de bola? Então, é isso, galera. Então, aí as informações, as principais informações. Importante, você precisa ver o edital todo para não dar mole. Show de bola? Então, o link do curso está aí. Eu estou ficando por aqui. Olha só, mais tarde eu vou fazer uma aula, ao vivo, 19 horas, hoje mesmo, falando sobre o que cai de matemática. O link está na descrição aqui do vídeo, então não perca. Show de bola? Estou ficando por aqui. Muito obrigado. Saiu o edital e bora para mais uma batalha. Tamo junto.